Dizem que não existe crime perfeito. Dificilmente um suspeito não deixa rastro, como um fio de cabelo na cena do crime ou um resto de barro grudado na sola do sapato. E às vezes, esse detalhe basta para a polícia resolver um caso. Leila Barbár é perita criminalística. Ela investiga casos de difícil solução. Em meados dos anos 2000, ela procurou o Vander de Freitas Melo, que tem química e mineralogia como especialidades e hoje é aposentado pela Universidade Federal do Paraná. Ela queria saber se seria possível descobrir onde uma pessoa havia estado apenas analisando restos de solo grudado em roupas ou objetos. Melo se interessou pelo assunto e iniciou um trabalho criterioso de coleta de amostras de solo nos bairros de Curitiba. Juntos, ele e Barbár desenvolveram uma metodologia de caracterização de solos voltada para a prática forense. Esse trabalho foi pioneiro e estimulou os estudos forenses de solos no Brasil. Hoje, alguns grupos de especialistas trabalhando na polícia ou em parceria com ela conseguem saber a que lugar um solo pertence, analisando tanto sua composição quanto o tamanho e a forma dos grãos de terra. Mas antes, foi preciso padronizar a forma de trabalhar com as amostras. Em 2015, a agrônoma brasileira Samara Alves Testoni entrou para a equipe de Vander Mello. Ela passou a trabalhar no aprimoramento das estratégias de análise do solo e na padronização dos procedimentos. Em 2019, eles redigiram um roteiro de como proceder ao encontrar vestígios de solo em cenas de crime. O procedimento operacional padrão de solos. Esse documento orienta peritos forenses do país todo, padronizando a forma de coletar, armazenar e analisar as amostras. Em 2016, uma mulher confessou que matou e esquartejou seu ex-marido e enterrou partes do corpo em diferentes pontos da zona rural da cidade de Araucária, próximo a Curitiba, no Paraná. Resquícios do solo que estavam na pá, usada para abrir as covas, foram analisados usando o protocolo operacional padrão. E a amostra coincidiu com a coletada nos locais onde as partes do corpo estavam enterradas. Analisando o solo, os peritos puderam comprovar a versão da ré. Em 2018, o corpo de uma mulher foi encontrado jogado em um barranco que corta a estrada da Graciosa, no Paraná. O ex-namorado da vítima foi preso, suspeito de ter cometido o crime. Só que o acusado negava e dizia nunca ter estado na estrada da Graciosa. No ano seguinte, a equipe de Melo procurou amostras no carro do suspeito e encontrou uma quantidade pequena de solo em um dos paralamas. Não mais que meio grama. A análise revelou que o material continha feo de espato potássico, um mineral típico de solos formados de granito, rocha comum na estrada da Graciosa. As amostras de solo do local do descarte do corpo coincidiam com a encontrada no carro. O réu continua preso, aguardando o julgamento. O trabalho desenvolvido por Melo e os especialistas da Universidade Federal do Paraná inspirou outros peritos no país que estão iniciando a prática em suas divisões policiais. Com isso, é possível que, num futuro próximo, a análise de solos passe a ser tão difundida nas polícias civil e científica quanto são as análises de impressão digital e de DNA, tornando-se mais uma ferramenta científica para a solução de crimes.